Oi pessoal, eu sou Raquel Gilian, sou professora do Instituto de Física da URGS e nós estamos aqui para mais uma aula de eletromagnetismo. Hoje nós vamos falar a respeito de algo bem interessante, pelo menos sempre me entregou, o fato de que a corrente num fio tem o mesmo valor em todos os pontos do fio, independente do formato desse fio. Então hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, tem vários aspectos bem interessantes a respeito. Vamos explorar um pouco. Então, para isso, nós vamos recordar alguns aspectos bem importantes para compreendermos melhor esse fenômeno. E se eu tenho uma lâmpada e eu quero fazê-la acender, eu posso ligá-la numa bateria. Aqui eu coloquei duas só para o brilho da lâmpada ficar mais intenso. Então, o que acontece? Por que a lâmpada brilha? A lâmpada acende quando ela está ligada na bateria? Porque existe um fluxo de elétrons ou de portadores de carga que está passando pelo filamento da lâmpada. Então, aquele brilho é gerado devido à passagem de carga, ao movimento de carga. Isso a gente chama de corrente. Então, essa corrente que existe no filamento faz com que a lâmpada acenda. Uma outra informação bem importante, não podemos esquecer, toda a corrente que entra na lâmpada, ela sai da lâmpada. Ela não é consumida, as cargas se conservam. Essa é uma informação bem importante também. Então, baseado nisso e em outras duas informações que não podemos esquecer, correntes são cargas em movimento dentro do fio. Então, essa afirmação está bem clara para nós. Campo elétrico é o que faz as cargas se moverem dentro do fio. As cargas se movem ali, existe essa corrente no fio porque existe um campo elétrico dentro do fio. Mas veja, o fio é condutor? Como pode haver um campo elétrico dentro de um condutor? Nós já não vimos antes que dentro de um material condutor, em geral, o campo elétrico é igual a zero? Como assim? Então, vamos explorar esse aspecto. Para isso, eu faço uma pergunta. Veja, as cargas se movem porque há um campo elétrico dentro do fio. Essa é uma afirmação. Agora, quem produz esse campo elétrico? Eu botei quatro alternativas aqui para nós explorarmos cada uma delas e mostrar qual delas pode e quais não podem fazer sentido nesse caso. Cargas em excesso. Existem cargas em excesso dentro do fio? Essa seria uma afirmação. Ou uma carga vai empurrando a outra devido à repulsão colombiana? Seria isso? Ou então é o campo elétrico produzido pelos polos da bateria, que faz as cargas se moverem? Ou são cargas acumuladas na superfície do fio? Então, vamos olhar para cada um desses aspectos e ver qual deles faz mais sentido aqui. Começando pelo primeiro, né? São cargas em excesso dentro do fio que produz o campo elétrico responsável pela corrente? Ora, não existe cargas em excesso dentro de um condutor. Nós sabemos disso, né? Porque se houvesse cargas em excesso, uma repeliria a outra e jogaria elas para a própria superfície. Então, não há em excesso, não há cargas em excesso ali dentro. Então, essa alternativa está descartada. A segunda é, uma carga vai empurrando a outra? Porque cada carga tem um campo elétrico, né? Ao redor delas. Seria a força entre uma carga e a outra? Ora, se não há cargas em excesso, então veja, existe o mesmo número de cargas positivas e cargas negativas. E por isso, a força média entre elas é nula, porque uma vai empurrar para um lado e a outra vai empurrar para o outro. Então, essa afirmação também não faz nenhum sentido. Não pode ser uma carga vai empurrando a outra, né? Seria o campo elétrico produzido pelos terminais da bateria que move as cargas dentro do fio? Será que é isso? Mas se fosse isso, veja, os terminais da bateria, eles estão a uma certa distância da lâmpada e eu posso mudar essa distância. Eu poderia, por exemplo, aproximar a lâmpada e se fosse essa a resposta, a lâmpada brilharia mais ou mais intensamente quanto mais próximo da bateria ela está. Ah, isso não faz o menor sentido, porque senão a gente teria, numa casa, teríamos lâmpadas que brilham mais que as outras simplesmente por estar mais próximo do terminal. Isso não faz sentido, né? Isso não está correto. Então, veja, nos sobra apenas uma alternativa que é aquela que é a resposta correta, né? Então, para isso, vamos olhar para uma situação bem idealizada que vai nos ajudar a entender esse conceito. Aqui eu desenhei um fio completamente torcido, essa curva azul é o nosso fio por onde vai passar a corrente e eu liguei esse fio na bateria. Essa bateria nos fornece uma diferença de potencial que faz, então, surgir a corrente, porque vamos supor que tenha uma resistência aqui nesse fio. Ela não está representada como um dispositivo aqui, mas o fio deve ter uma resistência, senão, obviamente, não haverá uma corrente aqui. Então, veja, uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que vai nos ajudar a entender todo esse problema. Veja que eu fiz várias curvas aqui no fio, ok? Então, agora, a carga, quando ela, digamos que eu quero que a carga, as cargas se movam dentro do fio. Como é que as cargas sabem que precisam fazer a curva? Elas vão se mover e, em geral, se existe uma força, a força aponta numa direção, é um vetor, ele aponta numa direção. Como é que ela vai fazer a curva aqui? Por exemplo, como é que as cargas que saem do polo da bateria vão andando? Como é que elas vão fazer a curva? Essa é uma pergunta que vai nos ajudar a responder essa questão. Para isso, a bateria pode ser representada de uma forma mais simplificada. E eu aqui vou trazer uma bateria mecânica. O que seria uma bateria mecânica? A bateria mecânica, ela pode ser considerada, por exemplo, como um capacitor. Aqui eu desenhei a placa positiva, placa negativa. E aqui uma polia, uma roldana. Algo que, por atrito, quando eu giro uma manivela, eu posso arrancar cargas negativas de uma placa e levar até a outra placa. Dessa forma, eu mantenho a mesma diferença de potencial aqui nesse sistema, porque vai haver fluxo de cargas que vão sair dessa placa e vão entrar nessa. E para manter essa diferença de potencial constante, eu preciso que um outro movimento de cargas aconteça no interior dessa bateria. Então, apesar de ser um capacitor, ele não é exatamente o capacitor, porque aqui sim existe o fluxo de cargas de uma placa para outra. Certo? Então, essa bateria mecânica, mas como ele tem o formato de um capacitor, eu posso olhar para o campo elétrico como se fosse o de um capacitor. Então, aqui, eu trouxe um desenho bem simplificado, que vai nos ajudar a compreender. Como eu tenho cargas acumuladas aqui nessa placa e nessa, o campo elétrico que eu preciso levar em conta não é somente aquele entre as placas, porque agora é muito importante considerar esse campo elétrico residual que aparece do lado de fora das placas e também o campo elétrico abaixo delas. Porque veja, na situação em que eu estou aqui, eu tenho, por exemplo, se eu desenhar esse mesmo formato de campo aqui embaixo do capacitor, eu tenho um campo elétrico que aponta para a direita e conforme eu me afasto do capacitor, menor é a intensidade do campo. Então, eu desenhei essas flechas aqui para a direita com intensidade cada vez menor conforme a distância que eu estou. Do lado esquerdo e do lado direito do capacitor, da nossa bateria, eu tenho um campo elétrico um pouco mais intenso e que aponta na direção contrária, aponta para a esquerda aqui. Bom, então com essa informação eu posso agora prosseguir na nossa explicação. Olha só, o que acontece? Isso é condutor, é um fio condutor e agora eu tenho esse campo elétrico. Vamos considerar somente esse pedaço aqui. O que acontece com as cargas livres que estão nesse fio quando elas sentem a presença desse campo elétrico? As cargas vão se mover. E aqui eu vou colocar as cargas positivas, que vão sentir a presença desse campo elétrico e vão se mover para a esquerda. Quando as cargas positivas se moverem para a esquerda, elas não fazem a curva. Pela primeira vez que elas se moverem, as primeiras que se moverem, elas vão seguir em linha reta, como o formato do campo. Só que olha só, a carga vai chegar até aqui e vai grudar na superfície. Vai ficar parada ali na superfície do fio. E uma outra carga vai vir e outra carga, até que eu tenha um acúmulo de cargas positivas num canto aqui onde o fio fez a curva. O mesmo vai acontecer em todas as curvas do fio. Então, em alguns pontos vai haver um acúmulo de cargas positivas. Em outros pontos vai haver uma deficiência de cargas positivas. Porque se elas saíram daqui, elas tiveram que vir de algum lugar. Então, elas vão deixar uma parte do fio negativa e uma outra parte positiva. E esse acúmulo de cargas vai gerar um novo campo elétrico. A soma do campo elétrico de todas essas cargas aqui vai apontar numa outra direção. Então, até chegar ao ponto em que dentro do fio eu tenha um campo elétrico que tenha o mesmo valor em todos os pontos. Veja, isso acontece por causa do acúmulo de cargas na superfície do fio. E esse acúmulo não é uniforme. Se ele fosse uniforme, se as cargas na superfície do fio estivessem distribuídas uniformemente, eu não teria um campo elétrico dentro do fio. É só porque elas não são uniformes que eu tenho esse campo. E qualquer movimento do formato desse fio vai mudar a distribuição de cargas aqui. Se eu mudar o formato desse fio, quase que imediatamente as cargas vão se reorganizar para manter justamente o campo elétrico constante aqui dentro. Então, alguém poderia perguntar, né? Se eu tenho o campo elétrico constante, como eu tenho uma velocidade das cargas constante? Porque o campo elétrico exerce uma força sobre as cargas. Então, as cargas seriam aceleradas? Não. O que acontece é que existe um certo atrito, uma dificuldade das cargas se moverem por causa da presença de outras cargas ali. Então, o atrito, entre aspas, né? Entre as cargas se movendo, faz com que elas atinjam uma velocidade limite que a gente chama de velocidade de deriva. E essa velocidade de deriva, então, é que vai fazer o movimento ser constante aqui dentro. Então, as cargas se movem com a mesma velocidade de deriva. Certo? Então, é a variação na concentração das cargas superficiais que induz um campo elétrico dentro desse fio. Então, o que eu... Para a gente terminar de compreender, só para finalizar esse conceito, então, só para relembrar, o que significa a corrente? A corrente é o quanto a carga atravessa uma certa seção do fio por unidade de tempo. Aqui está representado por um diferencial, porque eu posso ter uma corrente que não é uniforme. Essa definição de corrente, ela é a definição mais genérica. E em termos microscópicos, se eu pensar, então, nas cargas que se movem, eu posso falar, então, que a corrente é o número de cargas que atravessa uma determinada seção reta do fio, uma área, vezes a velocidade média de deriva. Não é a velocidade individual de cada carga, a velocidade com que aquele conjunto de cargas consegue se deslocar numa certa direção. Eu posso ter um movimento muito intenso de cargas e a velocidade de deriva ainda ser zero, se não houver um movimento do conjunto numa certa direção. Então, eu trago aqui duas perguntas bem simples para verificar para vocês mesmos, quando estiverem assistindo esse vídeo, verificarem se compreenderam o conceito. Veja bem. No cobre, que é um material muito utilizado para fabricação de fios, ele é bom porque ele tem uma resistência baixa. Então, a alta condutividade do cobre faz com que ele seja usado muito para fios. Então, veja, a velocidade média de deriva dos elétrons no cobre é aproximadamente 5 vezes 10, na menos 5 metros por segundo. Se isso é verdade, e é, né, eu peguei essa informação de fontes que provavelmente estão corretas. Quanto tempo leva um elétron para sair da bateria e chegar até a lâmpada se tiver um metro de comprimento esse fio? Então, se vocês fizerem essa conta, que é muito simples, né, distância, velocidade vezes o tempo, a gente vai chegar na resposta e ver que vai demorar 20 mil segundos para um elétron sair da lâmpada, perdão, sair da bateria e chegar na lâmpada. Ora, tem alguma coisa errada aqui, né? O que que está errado? Não é a informação que eu estou dando para vocês, nem é a conta que a gente fez, mas é a ideia de que para a lâmpada acender é preciso um elétron sair da bateria e chegar nela. Não é necessário que isso aconteça. A lâmpada acende por causa desse movimento coletivo dos elétrons. A reorganização das cargas na superfície faz a corrente acontecer quase que imediatamente em todos os pontos do fio. Não é necessário que um elétron saia da bateria e o mesmo elétron chegue na lâmpada. Certo? Então, essa é uma informação que precisa ser lembrada. E eu faço outra pergunta só para ressaltar agora a informação. Veja, se eu fizesse a pergunta um pouquinho diferente. Da seguinte maneira, a velocidade com que as cargas se reorganizam na superfície do fio é aproximadamente a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Quanto tempo leva para a lâmpada acender? Se eu tiver 1 metro entre a bateria e a lâmpada. Agora sim! Nós vamos encontrar, fazendo essa conta, nós vamos encontrar que o tempo para que a lâmpada acenda é 3 nanosegundos aproximadamente. Isso faz muito sentido, não é? É um tempo muito curto. Quando a gente acende, aperta o interruptor para acender a lâmpada na nossa casa, a gente tem mais ou menos esse tempo que não é perceptível por nosso olho. 3 nanosegundos é muito rápido. Parece instantâneo. É isso aí, certo? Então, com uma certa diferença, claro, cada material tem uma velocidade de deriva diferente, mas aproximadamente essa informação é quase correta. Ok? Então, só para finalizar, veja, a reorganização das cargas superficiais é muito rápida. Essa reorganização acontece aproximadamente com a velocidade da luz. e qualquer mudança nessa configuração espacial do fio vai gerar uma nova distribuição de cargas. Isso pode afetar o valor da corrente momentaneamente. Em alguns pontos do fio, podemos inclusive ter campo elétrico diferente. Mas se isso acontecer, logo vai ter uma reorganização de cargas até que o campo elétrico seja o mesmo em todos os pontos. E não é necessário que uma carga saia da bateria e chegue na lâmpada para que ela acenda. A velocidade de deriva pode ser muito lenta no material, mas isso não impede que se estabeleça uma corrente muito rapidamente nesse fio. Era o que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha sido útil.